Música Réu por envolvimento em organização criminosa que mirou empresa de valores segue condenado após decisão do Superior Tribunal de Justiça O homem foi condenado a 5 anos e meio de prisão em regime inicial fechado por envolvimento em organização criminosa em razão de ter planejado a prática de crimes patrimoniais contra empresa de valores no município paulista de Santos Ele teve uma liminar em habeas corpus indeferida pelo vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes enquanto exerce a presidência da corte durante as férias coletivas dos ministros neste mês de julho Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus que não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP por não verificar a ocorrência de ilegalidade manifesta no caso Em um novo habeas corpus, dessa vez no STJ, foi alegada a ilicitude de provas obtidas em busca domiciliar Na decisão, o ministro Og Fernandes observou que o acórdão do TJSP indicou claramente os motivos para a corte paulista concluir que houve irregularidade no processo que levou à condenação do réu Segundo o vice-presidente do STJ, o julgamento se baseou em uma longa investigação policial e não apenas nas provas declaradas ilícitas pela defesa Og Fernandes também lembrou que o habeas corpus ainda terá o mérito julgado pela sexta turma Tchau! 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 Tchau!